Olá minha gente, estamos de volta. Nesta oportunidade eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro que já está resvalando no comportamento criminoso há algum tempo e talvez tivesse aí já elementos para a cadeia ou para impeachment. Veja bem, nem bem começou o ano novo e Bolsonaro já está nas manchetes dos jornais. Mas não é por nenhum grande feito do presidente não, é por um mal feito. Logo no dia 1º saltou no mar em Praia Grande aqui em São Paulo, nadou até onde estavam os banhistas, estimulou a aglomeração e voltou para o seu barco. Sem que, nem porquê. É muito óbvio que o presidente não quer outra coisa senão notoriedade. Está de olho na reeleição em 2022 e precisa manter sua tropa atiçada até lá. Aproveita que as pessoas estão cansadas da pandemia e explora o negacionismo de uma parcela da sociedade que, por uma razão ou por outra, resolveu cancelar o novo coronavírus por conta própria. Sabemos que Bolsonaro é um grosseirão irresponsável. Ignora a progressão da doença com segunda onda e surgimento de novas cepas do vírus, desdenha as recomendações sanitárias, uso de máscara e distanciamento, não toma as medidas que lhe cabem, como campanha de prevenção, socorro aos necessitados e plano de vacinação, e ainda por cima, incentiva comportamentos que disseminam o vírus e ampliam a pandemia. O que o presidente fez em Praia Grande e tornou a fazê-lo no dia seguinte, e o fez tantas vezes, é crime. Está previsto no artigo 268 do Código Penal que pune o comportamento daquele que infringe determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Sendo crime comum, mas um crime que atenta contra toda a sociedade, constitui naturalmente um procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de presidente da república. E constitui-se, por isso mesmo, um crime de responsabilidade. Trata-se, portanto, de dois crimes que dão cadeia, impeachment. Pois bem, analisados os marcos legais de mais essa conduta delituosa do presidente, verifique-se também que sua atitude, leviana e inconsequente, tem qualquer coisa de provocação gratuita, insolência desnecessária. Não se tratou apenas de uma conduta irresponsável ou antipedagógica, essa lá na Praia Grande. Além de crime, foi uma espécie de desaforo, uma afronta dispensável, ainda mais em se tratando de um presidente da república. Bolsonaro é atrevido e provocador, sim. Aliás, como foi durante toda a sua vida pública, no Exército e no Congresso. Os golpistas estão procurando até hoje o crime da Dilma Rousseff. No entanto, fecham os olhos para o rosário de crimes do senhor Jair Bolsonaro. Esse filistino que puseram na presidência da república não tem a menor condição de presidir, que dirá liderar o nosso país. Em dois anos de desgoverno, os indicadores são de estarrecer, quer seja na economia, na área social, na educação, na saúde, na segurança pública, na proteção ambiental ou na política externa. A inaptidão de Jair Bolsonaro para o cargo que ocupa não é perceptível apenas por meio dos indicadores de seu desempenho desastroso na presidência. O perfil pessoal do capitão também não ajuda. Em apenas dois anos, brigou com o Congresso, brigou com o STF, brigou com os governadores e prefeitos, brigou com seu próprio partido, brigou com as universidades públicas, brigou com a mídia, brigou com a comunidade internacional. O cara é um chibante desvairado, desembestado. A julgar pela rentrée do capitão logo no primeiro dia do ano, podemos esperar muita estripulia dele pela frente. Na eleição de 2018, depois que a elite brasileira resolveu pôr fogo na nossa democracia para derrubar um governo popular e para não perder cinco eleições seguidas para o Partido dos Trabalhadores, estávamos numa encruzilhada, tomamos o caminho errado e agora estamos a pagar o preço, inclusive com vidas. Era isso por hoje. Eu queria pedir a você que curta as nossas postagens no Facebook, comente, faça sugestões, que no YouTube também se inscreva no nosso canal, acione o sininho e esteja com a gente, é muito importante para nós. Muito obrigado e até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.